Oi pessoal, bom dia! Aqui é o Roldão da Rocha e nossos planos são o seguinte, essa primeira aula de revisão, ela constituirá de três partes. A primeira parte é uma breve revisão e um pouquinho mais de integrais de superfície. Como a gente viu em aula, a gente pode parametrizar para que a gente possa trabalhar com superfícies, para fazer conta com superfícies, a gente vai ter que sempre parametrizar a superfície ou a gente vai ter que esperar que se tenha o gráfico de uma superfície. Então uma parametrização de uma superfície, vamos chamar geralmente de S, a superfície em R3, é uma função que leva o domínio ou também chamado espaço de parâmetros. Esse espaço é até representado por essa letra ômega, aqui nesse lado esquerdo, e a nossa superfície, a função que define a superfície, denotada por R vetor ou R negrito, como a gente viu em aula, é uma função que leva esse domínio ao R3. Então se for uma esfera, um cone, um paraboloide, ou seja, qualquer superfície, existe uma regra que leva o espaço de parâmetros, aqui os parâmetros se chamam U e V, nessa função vetorial que nos define a superfície. Então a parametrização da superfície é dada por R vetor que depende dos dois parâmetros, e isso elevado em R3. Então a superfície em R3, ela depende de dois parâmetros, então ela é parametrizada por X de UV, Y de UV e Z de U e V. Pelo menos no caso onde a gente tiver coordenadas cartesianas, ou seja, quando essa superfície S for o gráfico de uma função, o espaço de parâmetros que a gente denotou por ômega e na sala a gente denotou por A maiúsculo ou B maiúsculo, esse espaço de parâmetros é exatamente a sombra desse gráfico no espaço de parâmetros que, no sistema cartesiano, é exatamente um subdomínio do plano XY. Continuando aqui nossa revisão, coordenadas esféricas, a gente define θ como sendo o ângulo azimutal, ou seja, esse ângulo entre o polo norte e o vetor posição. Φ é o ângulo equatorial, que é o ângulo entre o eixo X e a projeção do vetor posição no plano XY, que é essa haste, a gente pega o vetor posição em R3, projeta no plano XY, então a projeção, o ângulo entre essa projeção e o eixo X é o ângulo equatorial. E R é o raio, é a distância entre esse ponto e a origem. Os intervalos, como a gente está parametrizando o espaço inteirinho, o raio vai de zero a infinito, o θ vai do polo norte ao polo sul, então ele só vai de zero, onde o vetor posição está no polo norte, até π, que é quando o vetor posição está no lado oposto aqui, na direção oposta, perdão, no sentido oposto, onde o θ vale π. E o φ dá a volta no ecuador inteiro, então o φ vai de zero até 2π. Como a gente viu em aula, vocês podem pensar esse ângulo azimutal como definindo a latitude, exatamente, você tem um ponto aqui em cima do globo terrestre, então a latitude é definida como o ângulo entre o polo norte e esse ponto. Mais precisamente, em geografia, se define a latitude como o ângulo entre o Equador e o seu ponto, mas a definição é exatamente análoga. O ângulo equatorial, que é o ângulo que cobre o Equador inteiro, e na superfície da Terra o r é aproximadamente constante. Mas como que a gente pode, qual que é a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas? Olha, seja P o vetor posição, zero, esse O aqui, ou zero, é a origem do sistema, de coordenadas, então o mais fácil aqui, primeiramente, é ver a coordenada Z. Ou seja, se isso daqui, essa haste vermelha que une o zero até o P, esse é o vetor posição, vocês podem pensar como se isso fosse uma hipotenusa, e este daqui é o cateto adjacente. Portanto, o Z é justamente R cosseno teta, porque o cosseno teta, cosseno do ângulo, né, desse ângulo azimutal, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno teta é Z sobre R, portanto, Z é igual a R cosseno teta. Agora, a gente pode projetar o vetor posição até o plano XY, e essa projeção, essa haste, chamada R é igual a R seno teta, ela pode ser projetada no eixo X, né, então o eixo X aqui vai ter um cosseno de Φ do ângulo equatorial, e o Y vai ter um seno de Φ. Então, essa aqui é a parametrização, que a gente já demonstrou em sala de aula, o X é igual a R seno teta cosseno Φ, o Y é R seno teta seno Φ, e o Z é igual a R cosseno teta, né. Em coordenadas cilínicas, a gente pode chamar de teta ou Φ, ou qualquer ângulo, qualquer letra grega que vocês quiserem, alfa, beta, enfim, o ângulo polar, né. Então, o X é igual a R cosseno teta, Y é igual a R seno teta, e Z é ele próprio, né, Z é igual a Z. Para parametrizar todo o espaço, o Z vai de menos infinito a infinito, o R, como é um raio, ele só pode ir de zero a infinito, e o teta, ele cobre todo o equador, vai de zero até 2π, né. Bom, superfícies irregulares, elas também podem ser, às vezes, definidas pelo gráfico de uma função. Em sala, a gente viu que uma esfera não é o gráfico de uma função, mas cada hemisfério, né, se você partir a esfera no hemisfério norte e o hemisfério sul, a gente mostrou em sala que cada hemisfério é, sim, o gráfico de uma função. Então, toda vez que eu tiver um campo escalar que depende de duas variáveis, de duas coordenadas, das coordenadas X e Y, então o gráfico de uma função é quando o X é igual a X, ele mesmo, o Y é igual a Y, e o Z é uma função que depende de X e de Y. Então, essa daqui é a parametrização de uma superfície regular definida pelo gráfico, tá. Por exemplo, esse é um paraboloide circular. X é igual a X, Y é igual a Y, e o Z, a coordenada Z, ela é justamente X quadrado mais Y quadrado. Então, se vocês fizerem Y é igual a zero, Z, a função Z é igual a X quadrado, é uma parábola. Se vocês fizerem Y é igual a, perdão, X é igual a zero, a função Z é igual a Y quadrado também é uma parábola. Então, por isso que isso é um paraboloide. E essa daqui é uma representação do paraboloide. A gente também viu em sala que se a função escolhida é como esse outro exemplo, a função Z foi igual a X vezes Y, isso daqui representa uma cela. Então, X é igual a X, Y é igual a Y, e Z é igual a XY. E esse daqui é o gráfico dessa função. A gente pode descrever o cone reto de altura 1, que nem está aqui no gráfico, como o gráfico de uma função. Bom, o cone reto, por definição, é quando o ângulo da geratriz do cone, a geratriz é justamente essa haste que vem da origem, esse lado do cone, é a haste, que gera o cone através da rotação de 2π em torno do eixo Z. O ângulo da geratriz entre a geratriz do cone e o plano XY é 45 graus. Então, com essa afirmação, dá para a gente ver que as seções, toda vez que a gente partir esse cone numa seção transversal paralela ao eixo XY, elas são circunferências. E o raio dessa circunferência, como que a gente calcula o raio em coordenadas polares, ou então, mas geralmente em coordenadas cartesianas, o raio é justamente raiz de X² mais Y². Então, a gente pode parametrizar o cone reto como X é igual a uma variável, o Y é igual a um parâmetro V e o Z é igual a raiz de X² mais Y². Ou aqui, como a gente chamou o X de U e o Y de V, então o Z é igual a raiz de 1² mais V². Os livros preferem assim. Eu já prefiro assim, não tem problema a gente chamar X do próprio X. Assim, é mais fácil a gente trabalhar computacionalmente. Então, essa parametrização X é igual a X, Y é igual a Y e Z é igual a raiz de X² mais Y². O Z, como a altura é 1, o Z está entre 0 e 1. Então, este é o gráfico de um cone reto. X é igual a X, Y é igual a Y e Z é igual a raiz de X² mais Y². Se vocês preferirem usar coordenadas polares, como X é igual a raio cosθ, aqui o ρ, a gente chamou de ρ, Y é igual a ρ senθ, θ. Então, se a gente fizer essa conta, raiz de X² mais Y² vai ser raiz de ρ² cosθ mais ρ² sen² de θ, que é igual a ρ. Então, essa daqui é uma parametrização do cone em coordenadas polares. Para que a gente possa parametrizar todo o cone, o θ cumpre todo o ângulo equatorial de 0 a 2π e o ρ vai de 0 até a altura do cone, que naquele caso, neste caso que a gente está interessado, é igual a 1. Bom, agora a gente vai relembrar integrais de superfícies de campos escalares. tome o nosso domínio chamado ω. Nesse domínio, a gente vai fazer uma partição desse domínio. A gente vai partir esse domínio em pedaços infinitesimais. Então, um quadrado infinitesimal do domínio, ele tem um lado chamado ΔU e um lado chamado ΔV. A superfície é parametrizada por dois parâmetros U e V. Então, esse R em negrito é justamente a função que define a nossa superfície. Então, esse quadrado de lados ΔU e ΔV é levado nesse paralelogramo com esses lados. Esses lados, mais detalhadamente, a gente denotou de a gente denotou aqui de R negrito subíndice U como sendo exatamente a derivada do vetor posição que define a superfície em relação a U. Como a gente já falou em sala, tanto faz denotar a nossa função de parametrização como negrito, R negrito ou R vetor que a gente está fazendo aqui. Tanto faz. então, um lado do vetor do nosso paralelogramo é a derivada de R em relação a U ΔU e o outro lado é a derivada desse lado do paralelogramo é RV, ou seja, RV é a derivada do R em relação a V vezes ΔV. Por que que a gente tem essas expressões? Lembrem que esses vetores ΔR e ΔU eles são vetores tangentes às curvas coordenadas. Como a gente pode obter essas curvas coordenadas? Tome aqui o eixo U escolha U é igual a U0 U0 é igual a alguma constante. Então, essa daqui é a nossa uma nossa reta coordenada. Essa reta coordenada será levada através dessa função dessa função R nessas linhas chamadas curvas coordenadas. Respectivamente se eu fizer U é igual a constante ou respectivamente se eu fizer V é igual a constante. Então, quando o V é constante eu tenho uma reta horizontal aqui no espaço de parâmetros o U está variando. Então, para V igual a constante essa linha aqui horizontal é levada nessa linha daqui porque o V é constante e o U varia. Aqui, lembrando que eu tenho ΔU. Da mesma maneira, essa linha vertical no espaço de parâmetros é levada o V está variando. então, se o V está variando ela é elevada nesta linha chamada curva coordenada. Agora, como que eu posso calcular a área deste paralelogramo? Porque o nosso problema é o seguinte, a gente quer calcular integral de superfície. Então, a gente tem que achar a área desses paralelogramos. Ora, se a gente tem uma partição aqui do espaço de parâmetros, cada paralelogramo aqui equivale a uma partição da nossa superfície. E vocês aprenderam em Geometria Analítica que a área do paralelogramo é justamente se eu tenho um paralelogramo com esses lados. Esse é o lado do paralelogramo ΔR e ΔU ΔU O outro lado do paralelogramo é ΔR e ΔV ΔV Portanto, se eu quiser calcular a área deste paralelogramo eu tenho que fazer a norma do produto vetorial. E, como esses ΔU e ΔV são escalares, eles saem da norma. Portanto, eu tenho que a integral de uma superfície é justamente a soma infinitesimal de todas essas partições. Ou seja, a integral de superfície como a gente já viu em sala de aula é justamente isso, a integral no espaço de parâmetros da norma do vetor normal. Esse produto vetorial é um vetor normal à superfície, a esse paralelogramo. Então, essa daqui é a norma do vetor normal vezes ΔV. Então, essa é a área de uma superfície parametrizada por dois parâmetros U e V. A gente já calculou em sala, o primeiro exemplo que eu fiz na lousa foi calcular a área da esfera de raio A. A área da esfera de raio A é justamente 4π ao quadrado. Mas vamos fazer isso daqui, vamos relembrar essa conta em bastante detalhes, já que isso é uma revisão. Então, a parametrização da esfera de raio A é dada por x é igual a a seno θ cos φ, y é igual a seno θ seno φ e z é igual a cosθ. Como a gente está parametrizando a esfera toda e o raio é constante, o raio é A, que é uma constante, o ângulo azimutal vai do polo norte ao polo sul, vai de 0 a π e o ângulo equatorial, como eu quero a esfera todinha, ele vai de 0 a 2π. Os vetores tangentes, lembrando aqui que a gente tem que calcular a área da esfera, então a gente tem que calcular a primeira norma desse produto vetorial. Como as coordenadas são θ e φ, a gente tem que derivar o vetor posição, que é x, y, z em relação a θ. Então derivando a seno θ cosθ em relação a θ vai ser a cosθ cosθ derivando a seno θ seno θ em relação a θ vai ser a cosθ seno θ e derivando z em relação a θ vai ser menos a seno θ. Então a derivada do vetor posição em relação a θ é dada por essa expressão. por essa expressão em azul aqui. Agora, se a gente derivar este vetor de coordenadas x, y, z em relação a φ vai dar esse outro vetor aqui, como a gente já fez em sal. agora, o produto vetorial a gente dispõe esse primeiro vetor nessa primeira linha primeira linha na linha toda aqui esse segundo vetor del r del φ a gente dispõe ele aqui nessa linha e parem um momento agora e façam explicitamente este produto vetorial. Olha, na direção i vai ser esse essa componente v₀ menos né eu tenho que calcular o determinante então essa é o componente v₀ menos a seno teta cosseno φ vezes menos a seno teta que vai dar a quadrado seno quadrado de teta cosseno φ então calculem esse esse produto vetorial tá esse produto vetorial vai dar esse vetor agora vocês vejam que em cada entrada tem a quadrado seno teta em cada uma das entradas do vetor então a gente pode tirar esse a quadrado seno teta e o que sobra é o vetor esse vetor aqui é exatamente o vetor radial é um vetor que tá na direção radial de norma 1 portanto a norma desse produto vetorial é a quadrado seno teta porque a norma do vetor unitário é 1 né então com isso né a gente pode escrever a área da esfera de raio A é a integral no espaço de parâmetros de del R del teta del R del φ né esse produto vetorial a norma dele del θ del φ como a gente acabou de calcular que a norma desse produto vetorial é a quadrado seno teta então é só substituir esse vetor ou a norma desse vetor por a quadrado seno de teta né o a quadrado ele pula pra fora da integral porque é uma constante essa integral então essa integral dupla ela é o produto de duas integrais essa integral em dφ e a integral de seno teta dθ integral de dφ é igual a φ avaliado de zero a dois π vai dar exatamente dois π então essa integral de zero a dois π e dφ vai dar dois π a integral de seno teta é igual a menos cosseno teta ela tem que ser avaliada de zero até π então esse menos esse sinal menos ele sai né ele é representado por esse sinal menos e dentro do parênteses ficou cosseno de π menos cosseno de zero cosseno de π é igual a menos um menos cosseno de zero que é um então o que está entre parênteses ele vale menos dois portanto concluímos que a área da esfera é quatro π vezes o raio ao quadrado um caso interessante aqui que a gente também pontuou em sala é que quando a superfície é o gráfico de uma função se eu derivar esse vetor em relação a x vai dar um zero e df dx se eu derivar o mesmo vetor em relação a y vai dar zero um e df dy então o produto vetorial quando a superfície é um gráfico de uma função o vetor normal que é esse o vetor normal é esse produto vetorial aqui né esse produto vetorial então vocês parem agora e façam essa conta vai dar esse vetor daqui esse vetor daqui né com componentes menos df dx menos df dy e 1 se a gente calcular a norma desse vetor a norma pitagórica é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos né então a norma desse vetor é justamente essa raiz aqui então calcular a área de uma superfície que é um gráfico é dada por essa expressão tá a gente pode um pouquinho além e calcular a integral de superfície de um campo escalar se o campo escalar é definido num aberto u de r3 em r3 então ele pode ser avaliado na superfície porque olhem só a superfície leva dois parâmetros em r3 então esse vetor posição da superfície r de uv ele é uma função um vetor de r3 que define minha superfície toda então a superfície é definida por infinitos vetores de r3 avaliados no espaço de parâmetros então a integral de f a integral de superfície de um campo escalar é o campo escalar avaliado na curva vezes a norma do vetor normal a superfície de uv avaliado no espaço de parâmetros como eu perguntei para vocês em sala para que a gente estuda essas integrais de superfície de um campo escalar bom uma das aplicações e motivações é que se esse campo escalar for a densidade superficial da superfície ou seja densidade superficial é massa sobre área massa dividido por área se o campo escalar representar densidade superficial então a massa da superfície a massa superficial em duas dimensões a massa de uma superfície em duas dimensões é justamente a integral da densidade vezes ds então é uma maneira de calcular a massa mas a gente também viu em sala que é possível calcular momento de inércio centro de massa então são várias as aplicações em física em particular em mecânica para essas integrais de campo escalar eu deixei para vocês na aula 7 um para casa que é para calcular a integral de superfície desse campo escalar x elevado ao quadrado onde essa superfície é a esfera unitária a esfera unitária desenhada aqui nesse gráfico como ela tem raio 1 a gente pode probabilizar a esfera como x é igual a seno teta cosseno fi y é seno teta seno fi e z é igual a cosseno teta de novo como a esfera inteira o ângulo azimutal vai do polo norte até o polo sul então ele vai de 0 a pi o ângulo equatorial vai de 0 até 2 pi que cobre a esfera inteirinha então esses dois vetores tangentes que a gente tem que calcular eles são de novo eles são dados eles são calculados se vocês fizerem a derivada disso desse vetor em relação a teta vai dar esse vetor a derivada do vetor oposição em relação a fi vai dar esse vetor aqui de baixo agora o próximo passo é fazer o produto vetorial que é exatamente seno teta na direção radial ou seja a norma desse produto vetorial é seno teta portanto a integral na superfície de x quadrado ds é integral dupla no espaço de parâmetros esse em coordenadas esféricas olhem só em coordenadas esféricas o x é igual a seno teta cosseno fi então onde tiver x quadrado é seno teta cosseno fi ao quadrado e todo esse restante aqui em azul é justamente o ds o elemento diferencial de superfície elevando ao quadrado que vai dar seno quadrado de teta cosseno quadrado de fi a gente calculou na transparência passada que essa norma do vetor normal é seno teta e d teta de fi eu só copio o d teta de fi aqui para o d teta de fi portanto eu tenho uma integral de seno ao cubo de teta cosseno ao quadrado de fi d teta de fi essas integrais são independentes então eu tenho que avaliar uma das integrais e depois eu posso avaliar outra a outra integral vamos começar então pela integral de seno ao cubo de teta por essa relação seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta igual a 1 eu posso isolar o seno e escrever o seno de teta como 1 menos cosseno ao quadrado de teta então essa integral de seno ao cubo de teta eu posso escrevê-la como um seno ao quadrado o seno ao cubo eu posso escrever como seno ao quadrado vezes seno só que eu posso substituir o seno ao quadrado pelo 1 menos cosseno ao quadrado e multiplicando aplicando aqui a propriedade distributiva eu tenho o seno teta e a segunda menos cosseno ao quadrado de teta seno teta como a gente sabe que a integral da soma ou da diferença é a diferença entre as integrais então eu tenho que a primeira integral que é a integral do seno teta menos a integral do cosseno teta seno teta d teta a gente pode ver que esse termo em vermelho seno teta d teta é justamente menos a diferencial de cosseno teta por que? a diferencial do cosseno teta é menos seno teta d teta então quando eu noto isso primeiro a integral de seno se eu avaliar aqui a integral do seno vai dar menos cosseno e esse sinal negativo com esse sinal negativo vai dar um sinal positivo e o que sobra aqui vai ser um cosseno quadrado de teta derivada diferencial do cosseno teta ora então a integral vai ser cosseno ao cubo de teta sobre 3 avaliado de 0 a pi né voltando aqui nessa primeira integral é cosseno de teta avaliado em pi vai ser cosseno de pi menos cosseno de 0 esse sinal ele já caiu aqui pra fora da integral é e aqui também eu avalio o cosseno ao cubo de pi menos o cosseno ao cubo de 0 esse 3 aqui ele foi pra fora da integral na forma de 1 terço cosseno de pi menos 1 menos cosseno de 0 então esse termo aqui vai dar 2 esse termo aqui vai dar menos 2 terços então essa primeira integral integral seno ao cubo de teta de teta de 0 a pi vai dar 4 terços lembrando que a gente tinha duas integrais né a integral de x quadrado da superfície de x quadrado ds é o produto entre essas duas integrais essa primeira integral a gente acabou de calcular e deu 4 terços agora vamos calcular essa segunda integral essa integral de cosseno ao quadrado de pi de pi a gente pode utilizar aqui a fórmula de ângulo metade cosseno ao quadrado de pi é meio de 1 mais cosseno de 2 pi aplicando a propriedade distributiva esse meio ele cai para fora da integral o meio aqui ele está multiplicando as duas integrais tá ele está multiplicando esse meio aqui ele está multiplicando tanto essa integral quanto essa integral só que essa integral aqui a gente vai mostrar que ela é 0 né integral de dφ vai dar pi de 0 a 2 pi vai dar 2 pi vezes meio então dá pi essa integral aqui essa integral meio de 0 a 2 pi de dφ deu pi e a outra integral ela dá 0 então esse resultado aqui é pi portanto a conclusão é que a integral dupla de x quadrado de s desse campo escalar é 4 terços vezes pi que é igual a 4 pi sobre 3 então este era o para casa que eu tenho certeza que vocês fizeram e aqui a gente está relembrando integrais de superfície portanto aqui acaba a parte 1 da aula 10 que é uma revisão de integrais de superfície na parte 2 a gente vai ver integrais de superfície de campos vetoriais até lá e façam as listas e as listas é que ele a parte 1 Obrigado.